Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, e hoje nós vamos falar um pouquinho das doenças, doenças oculares que podem levar à cegueira. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Ele não estará respondendo perguntas no dia de hoje, porque é o último dia do mês de abril que ele dá entrevista e é o mês onde é tratado? O abril marrom, que nós falamos sobre as causas de cegueira. O abril marrom por motivo da cegueira, né? É isso. Então o doutor Augusto agora vai se encarregar esse tempo e respondendo para vocês, quais são as doenças que podem levar à cegueira, que são as mais graves? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Bom, Tamiris, como esse mês de abril, esse mês de abril é um mês, na outra entrevista a gente falou, é um mês reservado para essa campanha de conscientização, as causas de cegueira. Entre as causas de cegueira que a gente escolheu para falar sobre esse mês, para prevenir, para falar sobre, estão a catarata, o glaucoma, os descolamentos de retina e a degeneração macular relacionada à idade, DMRI. Isso, DMRI. Até que nós já conversamos, né? Sim, nós já conversamos sobre todos os fatos separados. Mas dessa vez a gente vai dar uma pinceladinha neles e falar, da outra vez eu já falei, né, que o abril marrom é em homenagem à íris dos brasileiros, que 90% dos brasileiros têm a íris dessa cor. E o mês escolhido foi o mês do professor que instalou o braille no Brasil, que trouxe o braille para o Brasil, né? E, assim, é um mês para prevenção à cegueira, mas para falar também sobre essa deficiência. E, nesse mês, a gente ainda teve uma lei sancionada agora sobre a visão monocular, né? Que considerou a visão monocular uma deficiência. Então, agora os pacientes com visão monocular têm os seus direitos garantidos por lei. Já tinham algumas leis versando sobre isso. E agora essa lei, ela ampliou um pouquinho, tá? Os poderes, as qualidades. Então, as pessoas que enxergam de um olho só, que tem uma cegueira legal de um outro olho, de um dos olhos, agora têm algumas vantagens perante a lei que vale a pena correrem atrás e procurarem e verem os seus direitos. Bom, como a gente ia falar, a gente ia falar sobre as causas de cegueira, né? Fique bem à vontade, agora é contigo mesmo. Tamiris, então a gente vai falar primeiro sobre a catarata. A catarata é um problema relacionado à idade. Ela normalmente aparece a partir dos 60 anos. Existem algumas pessoas que têm a catarata mais precoce, porque ela pode ser causada por causas metabólicas, causas físicas, causas químicas. Então, assim, a pessoa pode ter um traumatismo e causar catarata, a pessoa pode ter uma uveite e ter catarata, e daí ter catarata mais cedo. Mas normalmente a catarata senil, causada pela idade, que é a mais comum de todas, ela começa a partir dos 60 anos. Em raros casos, de pessoas com a predisposição mais importante, ela pode começar antes dessa idade. Então, eu já tive pacientes de 39 anos com uma catarata que era uma catarata senil, que não era uma catarata causada por algum problema fisiológico ou químico ou traumático. Mas, na grande maioria das vezes, esses pacientes aparecem a partir dos 60 anos. A catarata, ela não é uma causa de cegueira nos países mais desenvolvidos. Por quê? Porque lá existe um acesso mais fácil à cirurgia. Nos países com menor índice de desenvolvimento, e o Brasil está incluído nesses países, algumas pessoas ainda ficam cegas por causa da catarata. Essas pessoas ainda chegam à cegueira por uma causa que é completamente reversível. Por falta de acesso, por falta de informação. Às vezes a pessoa acha que aquilo é normal, porque como a paciente tem mais idade, não compensa operar. Porque a cirurgia é difícil, não é difícil. A cirurgia hoje em dia é uma cirurgia ambulatorial, que é muito mais fácil de recuperação. Não é uma cirurgia simples, nunca foi uma cirurgia simples e nunca vai ser. Mas só que hoje em dia, com os materiais modernos, é uma cirurgia que ela é muito mais rápida. Facilitou bastante. Isso, é uma cirurgia mais rápida, com uma segurança maior, e que a gente consegue garantir, entregar um resultado melhor, assim. Então, hoje em dia, a cirurgia de catarata é uma cirurgia que se tornou uma das cirurgias que a gente mais faz na clínica cirúrgica. Eu digo que aqui na clínica a gente faz pelo menos 20 por mês. Por mês não, 20 por semana. É, exatamente. 20 por semana, quase 80, 100 por mês. Então, gente, a cirurgia de catarata, que é um problema que é facilmente revertido, que ele é curativo, que a pessoa recupera a visão, e às vezes a gente consegue até melhorar a visão em alguns aspectos com essas lentes intraoculares, ainda é uma causa de cegueira no Brasil e tem que ser prevenida. Então, as consultas regulares, especialmente a partir dos 40 anos, aí também entram os casos de glaucoma, que o glaucoma é uma doença do nervo óptico que causa a perda gradual da visão. Essa perda, sim, é irreversível. O glaucoma é uma das principais causas de perda irreversível da visão. A principal causa é a catarata, mas ela é reversível. Verdade. Mas o glaucoma é uma causa de perda irreversível e ela pode ser prevenida se as pessoas se consultarem regularmente com o oftalmologista. Porque um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. E a medida da pressão intraocular é uma coisa simples, que toda vez que você se consulta com o oftalmologista é feito. Então, se você tiver esse cuidado de fazer essa medida, pelo menos uma vez por ano, a partir dos 40 anos... Quando a gente sente aquela dor muito forte no olho... Aí é tarde. Quando a pessoa tem dor, é porque a pressão está muito alta. Para a pessoa ter dor, a pessoa tem que estar acima de 30. E uma pressão patológica é acima de 20. Então, ela tem que estar com uma pressão muito alta para sentir dor. Então, os glaucomas agudos que causam dor e que causam perda visual irreversível e causam perda visual rápida, eles dão sintomas. Mas os glaucomas crônicos, que a perda é gradual, devagar... A pessoa não sente nada. Quando ela percebe a perda de visão, ela perdeu mais de 50% da visão. Nossa, gente, que triste. Porque ela vai perdendo da periferia para o centro. Então, ela não consegue ter a percepção de que... De repente, ela começa a trombar com as coisas. Aí eu falo assim, nossa, doutor, eu enxergo, eu leio tudo, mas... Eu vou andar, eu trombo. Aí o que a gente vai ver? Que a visão dele está em túnel, ele está enxergando só o meio da visão. E não é incomum aparecer em pacientes assim. Para a primeira consulta, eles entram dentro do consultório e falam que eles parecem passarinho olhando. Sabe passarinho que faz assim? Sim, sim, sim. Eles veem desse jeito, porque como eles só veem o meio da visão, para eles olharem a sala, eles têm que olharem a sala inteira. Eles não conseguem olhar aqui e perceber os cantos da sala. É uma perda de visão periférica? Da periferia para o centro. Então, como demora para afetar o centro, demora para ele perceber. Então, ele tem uma perda muito grande antes de perceber. Por isso que é muito importante fazer a prevenção. Falar sobre o galcão, as pessoas saibam como que é. É que também não acontece nada, não está sentindo dor, não está sentindo nada. E vai passando anos e anos, anos e anos sem procurar um oftalmologista, né? Para fazer uma consulta. Eis o erro, né? É bom ir ao médico, de vez em quando, para ver como que está a tua visão. E também tem muitos locais em que as pessoas fazem uma consulta que não é com um oftalmologista. Tem locais em que técnicos vão às óticas e fazem essa consulta. A gente fala que a preocupação, que assim, ah, mas daí pelo menos está resolvendo, está dando óculos. Gente, óculos é 10% da consulta. Prescrição de óculos. O importante é ver a saúde visual. Que é o resto do exame do oftalmologista. Fundo de olho, tudo. Fundo de olho, pressão de olho. Tudo isso é muito importante. Então, você vai lá e faz só a refração. Você fez 10% do que você precisava. E consertar a visão não é isso. Isso aí não está fazendo nenhuma prevenção. Então, gente, procurem um oftalmologista para fazer o seu exame, tá? Quando forem fazer, não custa um investimento pequeno. Comparado com o investimento do óculos, a consulta é a parte mais barata. É verdade. Bem mais em conta. Então, gente, com saúde a gente não brinca. Procurem um profissional, um profissional da área. Pesquisem se vocês estão indo com um profissional. Evitem esses locais que fazem vendas casadas. Consulta dentro de ótica. Não é nem correto fazer isso. Nossa, não sabia que isso acontece. Isso acontece bastante em cidades menores. Por quê? Porque a ótica tem interesse em vender o óculos. Ela traz uma pessoa para fazer a consulta ali dentro. Muitas vezes a consulta nem é cobrada. A pessoa acha que ela vai economizar. Na verdade, ela gasta mais, porque ninguém sai sem óculos. Isso que a gente chama de venda casada. Você tem que ir lá, mas para ganhar a consulta, você tem que comprar o óculos lá. Isso aí é proibido pelo código de ética. Não é só o código de ética. Pelo código de ética médico, o médico não pode atender dessa maneira. Mas pelo código do consumidor é proibido. Esse tipo de venda casada. Ganha consulta, mas tem que comprar o óculos ali. Então, isso não é certo. E eu peço que as pessoas prestem atenção, porque faz parte da consulta medida de pressão. Procura um médico, faça direitinho os exames, ele vai pedir mais os exames, faça tudo direitinho. Assim você vai ficar bem consciente como está a tua visão. E ainda temos os pacientes diabéticos, que tem que ter esse cuidado redobrado. Porque o diabetes não é só o diabetes descontrolado que causa a perda da visão. É o tempo de exposição ao diabetes. Então, a gente sabe que pacientes com mais de 10 anos de diabetes, mesmo diabetes controlado, podem ter alterações da retina. E essas alterações, elas podem ser tratadas no início. Mas se você demorar, o tratamento passa a ser cirúrgico. E a perda da visão, ela mesmo quando tratado num estágio tardio, ela ocorre. Tem redução de campo, tem dificuldade de melhorar essa visão. E às vezes ocorre a perda da visão. Ah, doutor, mas eu faço qualquer coisa pra melhorar minha visão. Mas foi no último estágio da retinopatia diabética. A retina encara a glicose estar no sangue, mas a glicose não consegue entrar dentro das células. Essa é a deficiência do paciente diabético. Ele não tem a insulina que faz essa entrada. A insulina facilita a glicose que está no sangue de entrar na célula. A célula precisa da glicose pra ter energia. E o que ela começa a perceber? Porque está faltando glicose. Na verdade, a glicose está no sangue, mas não está entrando na célula. As células começam a produzir um fator de necrose tumoral, que é um fator que faz o aparecimento de neovasos, vasos sanguíneos. Porque ela acha que está faltando sangue. Ela não consegue compreender que é uma falta de insulina. E daí esses neovasos, esses vasos, eles começam a soltar sangue, a fazer fibrose, e a retina vai toda alterando. E essas alterações são dificílimas de tratamento. Então, paciente com retinopatia diabética tem que tratar no início, tem que prevenir. Porque tem uma saúde muito delicada. E o paciente que tem diabetes uma vez por ano é imprescindível que procure o oftalmologista pra fazer fundo de olho. E ainda, normalmente depois dos 60 anos, a gente tem os pacientes que começam a ter a degeneração macular relacionada à idade. Algumas pessoas, a retina, ela entra em apoptose, ela entra em perda por causa de problemas, balanço oxidativo e outras coisas que levam a retina a ter alterações nas suas células, que levam a degeneração precoce dessa retina. Então a gente fala assim, o paciente tem 60 anos, mas a retina dele tem 90. E se a gente não tratar, que existem hoje agentes que conseguem fazer o prolongamento do quadro clínico, que conseguem diminuir a progressão dessa doença, se a gente não começar esse tratamento no começo, depois a perda, ela é inevitável. Então esses pacientes, depois de 60 anos, é mais importante ainda ver, prevenir, olhar o fundo de olho. Às vezes tem umas vitaminas que a gente passa, que tem os agentes antioxidativos para diminuir a progressão da doença, que estão reservadas para esses pacientes com a doença, é claro. Mas é imprescindível a consulta com o oftalmologista. Fundo de olho, quando necessário, tá? Numa consulta normal, nem todo mundo a gente dilata, mas a gente vê, se a visão não tiver boa, dilata. A gente olha a parte central da visão, se tem alguma alteração, dilata. Então o oftalmologista, o oftalmologista quando faz uma consulta bem feita, ele vai prestar atenção nesses detalhes. E é muito importante que o pessoal de casa saiba a diferença entre uma consulta bem feita e uma consulta de 5 minutos. É verdade, o barato sai caro aí. Quando você procura oftalmologista, você não tá procurando a receita do óculos, você tá... A receita do óculos é um presente, é um a mais. Além de você ver a saúde do teu olho, ainda ganha a receita do óculos. É verdade. Né? Então eu diria assim, que você está indo lá para checar a saúde dos seus olhos. Como você vai no urologista, no ginecologista, que você vai fazer um check-up uma vez por ano, o oftalmologista também faz parte desse check-up. Vai lá e faz o check-up. Ah, mas o óculos tá bom, sem problema. Você vai lá fazer outras coisas, ele vai te dar uma receita. Se você quiser trocar o óculos, ótimo. Se você não quiser, tudo bem. O que você foi lá foi ver a saúde do teu olho. Que é fundamental. Vamos colocar o óculos assim ao secundário. Em primeiro lugar está a visão. É a saúde dos teus olhos, é pegar, dilatar é para ver bem direitinho, né? Sim. Lá no fundo do olho, tudo para ver como é que está. Porque o olho é lindo lá no fundo, uma vez eu vi. É muito bonito. Então começa lá de dentro mesmo e vem vendo tudo. Assim você vai ficar consciente de como que está a tua visão. E que nem eu falo, quando a consulta é bem feita, às vezes a gente faz a percepção, vê se tá, não, a visão tá ótima, faz, olha a porção central. A gente não precisa dilatar todo mundo. É que às vezes o paciente, ah, mas dilatar vai me atrapalhar. A maioria das vezes a gente não precisa dilatar. A gente precisa olhar, ver a pressão, ver a parte do nervo óptico, ver a porção central da visão. Tá tudo bem, não tem perda de cor, não tem nenhuma alteração. Ótimo. Não vamos precisar fazer a dilatação nesse dia. Mas se a gente notar qualquer coisa alterada, uma cuidade visual que não fica 100%, uma pressão alterada, a gente dilata e procura o problema. Essa é a prevenção que você precisa. É o PSA que os homens fazem, né? Isso. É o Papa Nicolau que as mulheres fazem. É o exame oftalmológico que todos devem fazer, especialmente as pessoas com mais de 40 anos. É o mais importante ainda que esses exames sejam anuais, independente dos sintomas. Agora, dessas doenças todas que você falou que são as perigosas, né? As mais complicadinhas. Qual delas que pode levar a cegueira do nada, assim, de repente? É a que faltava. É o descolamento de retina. O descolamento de retina pode acontecer no diabetes. Mas o descolamento de retina, a retina é um tecido nervoso super fino que recobre a parte interna do olho. E com o passar dos anos, o gel que meio que ele cobre todo o fundo de olho, que é o morvítrio, ele fica empurrando essa retina. E ele tem pontos de aderência nessa retina. Esse gel, ele começa a encolher. Ele começa a se desfazer. E quando ele se desfaz, ele pode tracionar a retina em alguns pontos. Então, ele pode fazer um rasgo na retina. E esse rasgo, depois, é um local onde vai entrando um líquido. E esse líquido vai descolando esse tecido. Meu Deus, é isso. Então, por isso o nome. Descolamento de retina. E o descolamento, ele pode ser repentino. Após um trauma, bateu o olho, pá! Pareceu uma mancha, começou uns flashes na visão. Depois, caiu uma tenda. Essa tenda é a retina. E, às vezes, irreversível. Descolou toda a retina. Se demorar pra fazer, não tem mais solução. Então, o descolamento de retina é uma urgência. Então, se você tá em casa e começou a perceber relâmpagos, raios, flashes na visão, ou aqueles pontinhos que a gente vê, que são as moscas volantes, aumentaram em número, procure um oftalmologista. Você pode ter um descolamento de retina. E esse daí pode aparecer em qualquer idade. Apesar de ser mais comum, a partir da quarta década, ele pode acontecer em qualquer idade. Especialmente nos pacientes míopes. Porque a miopia, como é um aumento axial, o olho é um pouco maior do que o normal, normalmente a retina é mais fina nos míopes. Então, pacientes míopes têm uma possibilidade de descolamento de retina aumentada. Então, paciente míope com flash na visão, urgência pro oftalmologista. Olha só. Hoje, o assunto foi super importante. Espero que tenham gostado. Doutor, chegamos ao final do nosso bate-papo. Fique à vontade e deixe o recado pro pessoal de casa. Gente, uma boa noite, pessoal de casa. Eu peço a vocês que acessem nossas páginas virtuais lá. A gente vai ter uma reportagem sobre a APADEV aqui de Moarama. Uma reportagem que eu acho que ficou muito legal. Eu quero que vocês vejam o trabalho desse pessoal que trabalha com esse pessoal que tem a deficiência visual. Eles fazem um trabalho tanto na prevenção quanto no pós. Eles ensinam essas pessoas que não enxergam as maneiras de como elas podem se virar, como elas podem fazer uma leitura em braille, como elas podem usar o computador. Então, é um trabalho muito bonito, muito legal, que eu gostaria que vocês checassem lá no nosso Instagram, na nossa página do Facebook, que vai estar lá em todas as nossas mídias sociais a partir dessa semana. E uma boa noite, pessoal de casa, uma boa noite para Tamiris. Boa noite, doutor. Que Deus abençoe você. Obrigado. Eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto Legnani Neto. Na sequência, nós temos o presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama, e o senhor Orlando, falando também do nosso comércio, falando do feriado, pessoal, se vai trabalhar ou não. Então, vai ser dois blocos bem interessantes. Não tem culinária no dia de hoje, mas tem um bate-papo super gostoso. Começa com o doutor Augusto e termina com o presidente.